Esse senador que me antecedeu é um desqualificado. O que ele fez com a senadora Gleice? Senador Lewandowski, o que ele ensinou? Senador, é a sua vossa silência que me ouça. Eu não posso admitir palavras injuriosas dirigidas a qualquer senador. Senhor presidente, nós estamos aguentando desde ontem ofensas. Eu estou presidindo, vou usar meu poder de polícia para exigir respeito mútuo e recíproco. Que havia sido feito pela polícia federal. Isso não pode acontecer, isso é um espetáculo triste que vocês estão dando para o país. Pensa a sessão por cinco minutos.